Mariana É gaúcha de verdade de quatro costados Só usa chapéu grande de bombachos fora E eu que estava vendo o caso complicado Disse adeus Mariana que eu já vou embora Se eu adivinho Mariana Nunca na vida que se casava comigo Bem bem roubeu o dia Me tirou da cama Selou o meu tordilho e saiu campo afora E eu fiquei danado e saí dizendo Adeus Mariana que eu já vou me embora Mas se eu sei que Mariana é assim Mas nunca que eu me casava com ela Agora aguenta Bobaião Ela não disse nada mas ficou cismando Se era desta vez que eu daria o fora Segurou a soiteira e veio contra mim Eu disse larga Mariana que eu não vou me embora Eu não quero dizer que a Mariana me batesse Mas quase, quase Também se ela batesse ninguém tinha nada com isso Ele estava apoiando era eu mesmo E ela desangada foi quebrando tudo Pegou a minha roupa, jogou porta fora Agarrei, fiz uma trouxa e saí dizendo Adeus Mariana que eu já vou me embora Eu já vou me embora Eu já vou me embora Eu já vou me embora